e fala. No nosso canal já fala sobre o sal grosso. O sal grosso, ele é um cristal. Como cristal, ele cancela as energias ruins, mas também cancela as boas. Então, não se deve tomar banho de água e sal muitas vezes. Eu aconselho se você tomar banho com água e sal, pode ser sal grosso, pode ser sal fino, uma vez ou duas vezes por ano. As pessoas que tomam banho com sal grosso constantemente atrapalham a sua própria energia pessoal. Então, um banho com sal grosso é assim. Pastor, eu fui no centro, a mulher olhou para mim e tomou um banho com sal grosso. Fui ali, ele dá queda de cabelo, ele faz crescer cabelo onde não devia crescer. Ele tem várias reações físicas, químicas e espirituais. A reação espiritual é que o sal, ele consome energias e espalha. Ele é bom, não existe macumba feita com sal grosso. Então, a energia do sal, a energia do sal não se dá com macumba. Isso é claro. Pastor, esse negócio de sal grosso não é na briba, não. Mostre na briba. Eu vou mostrar. Na briba? Vou mostrar. Na briba? Na briba. Eu vou mostrar, Chiquinho. Eu vou mostrar na briba. Eu só acredito se for na briba, porque não fica o pessoal dizendo que eu sou macumbeiro. E é, se tiver na bíblia, eu não sou macumbeiro. É. Fica dizendo que é esse negócio de sal, para tirar as energibas. As energibas existem, não é, Chiquinho? Você já viu no nosso canal? Eu acredito nas energibas. Sim, eu também acredito, não é? Um rapaz ligou para mim e disse, pastor, eu gostei muito do senhor, que o senhor fala muito em energia. A energia é o princípio de tudo, da ciência. Deus utilizou a energia como matéria brásica. Mas eu vou mostrar na bíblia que o sal tem alguma força, algum poder. Primeiro, na tradição. Tradição antiga, quando se derrubava a casa, se coloca a sal, para que as energias dos antigos habitantes não permanecessem ali. Isso entre os judeus e entre os maometanos. Povos antigos faziam isso. Colocavam sal, né, para desmantelar as energias ruins. Pronto, isso aí é a história. Eu não quero saber de história, não quero saber da briba. Eu só acredito na briba. Vai provar na briba? Eu vou provar. Vai provar na briba? Eu vou provar. Vai provar na briba? Hoje virou um disco arranhado. Vou, vou provar. Tá na briba, tá na briba. Vamos lá. Tá na briba que Eliseu utilizou a capa de Elias com sal para purificar as águas. Foi ou não foi? Foi mesmo. Foi. Você já viu sal purificar água? Então, tá na briba que foi utilizado sal para purificação. E também lá em Sodoma e Gomorra houve muito sal, né? Inclusive o mar morto é o lugar de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló virou a estátua de sal. Ali tudo virou sal. Deus, quem botou sal foi Deus ali. Tudo virou sal. É o mar mais saguado com o DNA da água mudado, né? Então, tá também na bíblia que E-Lili, E-E-Lili, Z-Z-U, L-I-Z-U, utilili, zozô, a capa de Elias com sal para puririri, fififi, cacacá, a água, que era ruim. Acertei ou não acertei? Tá na briba ou não tá na briba? Tá na briba mesmo, pastor, o senhor não é macumbeca? Só não, rapaz. E se fosse, meu amigo, eu não sou contra eles, não. Eu sou contra o inimigo das nossas almas. Não sou contra ninguém, nem contra nenhuma religião. Você já me viu falar contra a religião aqui? Nunca me viu e nem vai me ver. Bem, eu não posso dizer isso, né? Eu posso um dia até falar de alguém, mas até agora não venho falando de ninguém, não. Meu objetivo aqui não é falar de ninguém. O meu objetivo é falar de Jesus. Eita, tu é o falador da vida de Jesus. Eu falo da vida de Jesus. Eu falo, meto mais na vida de Jesus. E é, é. Ai, que café deliçoso. Então, eu quero perguntar para vós, Messerra, se Eliseu era macumbeiro? Porque os tradicionais dizem que tem negócio de macumba, de sal. Mas, põe, Eliseu era macumbeiro. Não, Eliseu era judeu, judeuzinho. É, era, judebo. E era, era. É mesmo? De verdade? Era, de verdade. Então, existe alguma coisa no sal. Estende-me ou não? Estende-me. Às vezes, o cara está com uma brilhante do Brasil. Um dia um teólogozão falou isso comigo. Pastor, o senhor é formado em teologia. É, é. O senhor estudou para jumento. Estudou para burro. Foi mesmo. Estudei para burro. Agora, como é que o senhor diz que o sal tira as energias? É. Isso é coisa de misticismo. Isso é coisa de macumba. É mesmo, é? É. E depois, Eliseu era macumbeiro. Era místico. Era. Porque Eliseu usou sal. Ah. Hum. Então, o sal tem força, gente. O sal tem força. É um ritual. O que é um ritual? Vamos falar sobre ritual agora? Bora. Vamos falar sobre ritual. Falamos sobre o sal. Agora, não se deve tomar, utilizar sal demais. O sal é uma vez por ano. Duas vezes por ano. Para se alimpar das purezas energéticas. Mas não usa de manhã, menino. Porque vai gerar muitas coisas em você que não deve gerar. Vai mudar o pH de você. O pH. O que é o pH? O que é o pH? É o P mais um H. pH. Pronto. Não é? Gostou? Ou não gostou? Ah, que maravilha, né? Deus é bom. Então, existe sim poderes no sal. O que é um cristal. Né? Poderes no sal. O que é um cristal. Não é? Um cristal.